O Programa de Recuperação de Créditos Tributários, o REFIS 2023, oferece descontos de até 95% em multas e juros no pagamento de impostos atrasados. Estão incluídos o ICMS, o IPVA, a taxa de licenciamento do DETRAN e o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, o ITCMD. A adesão ao programa termina no dia 15 de dezembro. Até o dia 15 de dezembro, o prazo de adesão, é um prazo bem razoável, temos mais de um mês até lá e vai ser tranquilo. Todo mundo pode procurar a Secretaria da Fazenda, no caso do ITCMD, ou fazer diretamente na Agência Virtual de Atendimento, na página da Secretaria. No caso dos veículos, na próxima semana o sistema vai estar pronto e nós vamos anunciar a data para que todos possam fazer a regularização do seu débito. Entre as principais vantagens do REFIS 2023, a possibilidade de parcelar a dívida em até 90 meses, com entrada de 20% no caso do ICMS. Com os outros impostos, é possível ter 95% de desconto no pagamento à vista. O governo do estado pretende arrecadar algo em torno de 50 milhões de reais com o REFIS 2023. Os débitos de IPVA e ITCMD podem ser divididos em até 12 vezes, com descontos que chegam a até 90%. No caso do IPVA, o débito pode ser quitado de uma única vez, com desconto de 95% dos juros e da multa, ou parcelado em 3, 6 e até 12 meses, com descontos que variam de 70% a 90% dos juros e da multa. As dívidas de IPVA e a taxa de licenciamento dos veículos podem ser parceladas em até um ano, com descontos de 70%. As dívidas de IPVA e a taxa de licenciamento dos veículos podem ser perdidos em até um ano, com descontos de 70% dos juros e da multa.